Amém, queridos. Queridos, nós precisamos conhecer e continuar a conhecer quem é Deus. Queridos, nós precisamos prosseguir em conhecer Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós entendemos a Deus, quanto mais nós conseguimos ter as revelações de Deus, mais nós nos apaixonamos por Ele. Quanto mais você entender o que Jesus fez na cruz, querido, a obra redentora da cruz, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você tiver a revelação de quem é Deus, queridos, mais você se apaixona por Ele. E eu estou falando de uma revelação de Deus, queridos, de um conhecimento. Eu não estou falando de uma religião. Eu não estou te falando de um conjunto de regras que você tem que cumprir para que você se adapte a um ambiente social. Eu estou falando de conhecer a Deus. Quanto mais nós começamos a conhecer a Deus, as suas promessas, quem Ele é, como Ele age, como Ele pensa, quanto mais nós conhecemos a Deus, queridos, mais nós nos apaixonamos por Ele. Mas não existe perigo de você pensar em se desviar. Porque quanto mais você olhar nos olhos de Jesus, queridos, mais você vai se apaixonar por Ele. Mais você vai desejá-Lo, porque Ele é totalmente desejável, diz a Palavra de Deus. O conhecimento nos dá a oportunidade, queridos, de eu e você sermos livres. Olha o que João 8, 32 fala, algo, um texto que muita gente conhece. João 8, 32 fala assim, E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando conhecemos a verdade, queridos, temos a possibilidade de sermos livres. A ideia original no texto grego é, e a verdade vos possibilita sermos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos possibilita sermos livres. Ela te dá a possibilidade de você sermos livres. Quando você conhece a verdade, queridos, não é que automaticamente você émos livre. Preste atenção. O texto original, ele vai falar assim, você tem a possibilidade de sermos livres. Então você conhece a verdade, você tem uma revelação de Deus, e a partir do momento que você tem essa revelação de Deus, a cadeia se abre, as portas se abrem, aquilo que te prendia é aberto. Agora você tem a possibilidade de decidir sair para fora dessa cadeia, ou permanecer nela. Vocês conseguem me entender? Então quando nós conhecemos a verdade, nós temos uma revelação da verdade, e isso gera uma possibilidade de eu e você sairmos de uma cadeia. Quando você conhece que Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você, enquanto nós ainda éramos pecadores, e hoje, através do sangue de Jesus, nós temos a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Quando você tem esse entendimento, você conhece isso, a porta da prisão, que te prendia nas suas emoções, dizendo que Deus te abandonou, que Deus não liga para você, o que acontece? Essa porta é aberta. A partir do momento que essa porta é aberta, eu tenho a possibilidade de sair para fora. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai tocar em algo que se chama livre-arbítrio. Ele te dá a revelação, o Espírito Santo traz à tona aquela revelação, e nós decidimos se nós queremos viver por ela ou não. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês conhecerão a verdade, a verdade vos libertará. Então, se nós ouvimos a palavra e a palavra permanece em nós, e nós colocamos essa palavra em prática, o que acontece? Nós somos livres. Mas primeiro nós precisamos conhecer, ter essa revelação da verdade de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o conhecimento que nós chamamos de conhecimento revelado. Abram comigo lá em Isaías 6, do 1 ao 3. Olha que interessante isso, queridos. Preste muita atenção. Isaías 6, do 1 ao 3. Nos versículos anteriores, Isaías estava falando, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Você já viu que tem crente que fica assim, ai de ti, ai de você, ai de não sei o que, se você não parar com isso, Deus vai pesar a mão na sua cabeça. Já ouviram isso? Isaías estava assim, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele tem um encontro com Deus no capítulo 6, o que ele fala? Ai de? Todas as vezes que nós tivermos um encontro face a face com Deus, nós vamos falar ai de mim, nós não vamos falar ai do nosso irmão, sabe por quê? Porque nós saímos da poltrona, da cadeira de juiz, e nós começamos a entender que todos nós somos farinhas do mesmo saco. Se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, todos nós estávamos perdidos. Amém? Olha o que Isaías 6, do 1 ao 3, fala. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e a água das suas vestes enchia um tempo. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas asas voavam, e proclamavam uns aos outros. Presta atenção no que esses serafins falavam. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Queridos, a terra inteira está cheia da glória de Deus. Era isso que os serafins estavam falando. Eles começaram a cantar, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, toda a terra, querido, está cheia da glória de Deus. Só que preste muita atenção, queridos, o que é Abacuque 2, 14, fala. Não precisa abrir. Abacuque 2, 14. Queridos, então, a terra já está cheia da glória de Deus. Amém? Ela já está. Abacuque 2, 14, fala assim. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Existe, então, uma promessa sobre a terra, queridos, que ela vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela já cobre toda a terra. O que que falta, queridos? Nós entendermos ou nós conhecermos essa glória. Quer ver uma coisa, queridos? Algo simples. A salvação cobriu toda a face da terra. Amém? Jesus morreu por todos. Todos são salvos? Não. Quem são salvos? Aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a salvação cobriu toda a terra. Quando você torna isso conhecido dentro de você, e você reconhece, e você ora, confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que que acontece? Você é salvo. Então, salvação é um conhecimento revelado. Porque toda a terra está cheia da glória de Deus, mas nos últimos dias, esse conhecimento dessa glória, iria encher toda a terra. Amém? O conhecimento. Essa palavra conhecimento, queridos, que está no texto de Abacuque, no original é Iada, Y-A-D-A. E é a mesma palavra, queridos, que em Gênesis 4, é colocada como coabitou. Gênesis 4, 1 fala assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Essa palavra Iada, ou conhecimento, é a mesma palavra que é colocada como coabitou. Então coabitou, conheceu, Adão conheceu a Eva. Adão teve relação sexual com Eva. Coabitou e teve um filho. O que essa palavra conhecimento fala, queridos? É um conhecimento íntimo. É um conhecimento revelado. É um conhecimento onde você e Deus têm uma intimidade, é um conhecimento íntimo. Não é um conhecimento intelectual, onde você lê a Bíblia, decora versículos de forma racional. Não, é um conhecimento que é gerado na intimidade com Deus. É um conhecimento aonde você gera isso quando você está em intimidade com Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Toda vez que nós temos essa intimidade com Deus, queridos, nós geramos esse conhecimento. Amém? Amém? É um conhecimento revelado, um conhecimento que traz vida. Esse é o conhecimento íntimo, queridos. Esse conhecimento vivo de Deus é muito importante. Nós precisamos gerar esse conhecimento íntimo, esse entendimento íntimo, que nós temos uma relação com Deus de forma íntima. Por quê? Olha o que Mateus 7, 22 ao 23, fala. Abrem lá comigo. Mateus 7, do 22 ao 23. Mateus 7, 22 ao 23. É um texto bastante conhecido. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele fala assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, essas pessoas profetizaram, queridos, essas pessoas expulsaram demônios, essas pessoas fizeram maravilhas, queridos. Mas o Senhor Jesus questiona elas, porque elas não o conheceram, nem Ele as conheceu. Esse foi o questionamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não disse que as obras que eles realizaram em seu nome, eram obras que não tinham valor. Ou eram obras de falsos profetas, não, eles realizaram obras no nome do Senhor. Talvez eles poderiam até crer no nome do Senhor, mas eles não tinham intimidade com o próprio Senhor Jesus. Ah, pastor, então, se eu me comportar certinho, se eu fizer todas as coisas certinho na igreja, se eu tiver, se eu for politicamente correto as coisas, eu vou estar servindo a Deus? Não, queridos, você vai estar servindo a Deus se você estiver em intimidade com Ele. Porque fora disso, tudo é religião. Tudo você vai fazer porque o teu pastor te pediu, tudo você vai fazer porque um conjunto de regras da tua denominação te pediu. Mas quando nós temos intimidade com Ele, queridos, nós somos guiados pelo Espírito dEle. E daí a obra dEle começa a se tornar viva nas nossas vidas. Amém? Essa palavra conhecer, quando o Senhor Jesus fala, então falarei abertamente para Ele, nunca vos conheci, essa palavra no original grego, queridos, é ginosco. A palavra ginosco, queridos, é uma expressão idiomática judaica que tem a ver com relação sexual entre homem e mulher. é mais uma vez um conhecimento íntimo. A palavra ginosco, queridos, que é esse conhecimento que Jesus falou, é mais uma vez um conhecimento íntimo. É um conhecimento onde você conhece a pessoa de forma íntima. A maior intimidade com uma pessoa pode ter é o casamento, queridos, homem e mulher, sim ou não? E é sobre esse conhecimento que o Senhor Jesus está falando. É sobre esse conhecimento que a Bíblia fala várias vezes. Por isso que Paulo compara o casamento, a obra entre Jesus e a sua igreja. Porque entre um homem e uma mulher, quando eles se casam, se casam com o entendimento de Deus, o que acontece? Eles se tornam extremamente íntimos. Eles são íntimos. Eles se conhecem. E é assim que Deus quer nos conhecer. De forma íntima. Amém? Mais uma vez, queridos, é o conhecimento íntimo. Eu gostaria que vocês abrissem em Daniel 11, 32. Esse é o texto base da minha mensagem. Abram comigo lá em Daniel 11, 32. Livro de Daniel 11, 32. A palavra de Deus fala assim. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mais uma vez, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Queridos, o povo que conhece o seu Deus ele se tornará forte e fará proezas. Um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E mais uma vez, essa palavra conhecer é iada. Mesma palavra de coabitou. Um povo que conhece o seu Deus de forma íntima, ele se tornará forte e fará proezas. Se tornará forte, queridos. Nós nos tornamos fortes, queridos, porque nós conhecemos a Deus, ao Deus que nós servimos. Quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, queridos, mais forte nós nos tornamos. Quanto mais nós começamos a compreender qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus. Quanto mais nós conhecemos a obra redentora de Jesus na cruz, quanto mais eu conheço quem eu sou em Cristo Jesus, mais forte eu me torno pra vida. Queridos, quando eu começo a entender, preste atenção, imagine, queridos, você, em Cristo Jesus, é filho de Deus. Queridos, você é filho de Deus. Você consegue entender a força que isso tem? Queridos, podem se passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. E a palavra de Deus, ela permanece pra sempre. E a palavra de Deus, ela nos garante que em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Queridos, quando essa revelação vem ao nosso coração, queridos, não tem nada que nos pare. Por quê? Porque nós somos filhos do Criador dos céus e da terra. Quer ver um exemplo simples? Abraão foi considerado amigo de Deus. Elias foi considerado um grande profeta de Deus. Só que eu e você somos considerados filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando nós começamos a entender isso, queridos, muitas pessoas falam, ah, quando eu for pro céu, eu quero conversar com Elias, Moisés, Abraão. Na hora que você chegar diante de Elias, de Moisés, de Abraão, eles vão olhar pra você e vão falar como? Como que era ter o Espírito Santo habitando em vocês? Por quê? Porque a gente não tinha, o Espírito Santo vinha sobre eles e saía. Sobre nós o Espírito Santo fez a habitação, ele tá pernacularizou, ele vive em nós, queridos. Isso traz toda a diferença pras nossas vidas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está em mim. Ele não está mais comigo. Ele está em mim. E quando Ele está dentro de mim, Ele está fazendo uma obra redentora dentro da minha vida. Adão foi feito alma vivente em Cristo Jesus, nós somos feitos Espírito vivificante, é o que Paulo fala. Nós temos um Espírito dentro de nós que nos vivifica a cada dia. Por mais que meu homem exterior pereça, o meu homem interior, ele se renova a cada manhã. Dá uma glória a Deus aí, queridos. Fala glória a Deus. Nós somos filhos de Deus, queridos. E quanto mais nós vamos entendendo isso, queridos, mais forte nós ficamos. Por exemplo, queridos, quando estamos cansados, desanimados, não temos mais força nenhuma, podemos esperar no nosso Deus, queridos. Olha o que Isaías 40, do 29 ao 31, fala. Preste atenção. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Queridos, ele multiplica a força do que não tem vigor nem um. Você já passou ou está passando por uma situação dessa? Sabe quando você não tem força nenhuma? Quando você está cansado, sobrecarregado, as lutas têm sugado a sua energia? Você já passou por isso? Você está passando por isso? Se você está passando por isso, guarde esse versículo. O teu Deus é o Deus que multiplica as tuas forças. Os jovens podem correr, mas eles vão se cansar. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças multiplicadas. esse é o Deus que nós servimos. Quando o desânimo vem sobre as nossas vidas, queridos, você está lá no teu dia a dia, tem algo monótono, algo que não está dando certo, pare um minuto, tire um minuto, feche os seus olhos, fala, Deus, eu entrego essa situação, renova as minhas forças e o Espírito Santo vem como um vento sobre você. Renova as tuas forças. Por quê? Porque é uma promessa bíblica, esse é o Deus que nós servimos. o Deus que dá força ao cansado e não só dá, como multiplica. Nós estamos no ano da multiplicação, quero declarar sobre a sua vida, que sobre a sua vida as forças vão ser multiplicadas. Os próximos dias, você vai ver uma multiplicação de forças, você vai ver o teu ânimo sendo transformado. Esse é o Deus que você serve. E quando nós cremos e conhecemos esse Deus, nós temos as nossas forças multiplicadas. Por quê? Porque nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Agora vocês vão entender por que eu fico falando para vocês, façam um devocional. Tenham a devoção diária de vocês com Deus. Tirem um tempo para orar, tirem um tempo para ficar sozinho com Deus. Por quê? Porque quando você está sozinho com Deus, queridos, o Logos se transforma em Rema. Aquela palavra que você leu, que você tem visto na Bíblia, que é só letra, assim, que se chama Logos, ela começa a se transformar em um Rema. E quando ela se transforma em um Rema, queridos, nada mais te segura. Uma pessoa, queridos, que tem uma palavra, um Rema, ela pode transformar uma nação. Uma pessoa que tem uma palavra de Deus, queridos, um Rema, ela pode transformar uma nação. Queridos, existe um evangelista na África, que se chama Reinald Bonk. Esse homem, ele tinha um Rema na vida dele. Ele queria ver a África lavada com o sangue de Jesus. E ele dormia, ele via a África sendo lavada com o sangue de Jesus. Queridos, em uma pregação dele, mais de um milhão de pessoas aceitaram Jesus. Mais de um milhão, isso tem gravado, queridos, mais de um milhão de pessoas. Por quê? Porque um homem se levantou com o Rema de Deus. Um homem se levantou na África, queridos, falando, eu vou fazer a diferença. E aqui vai se levantar pessoas que vão olhar para essa colônia e vão falar, eu vou fazer a diferença nessa colônia. Por quê? Porque vão ter um conhecimento íntimo de Deus. Não vão servir a um Deus que ouviram falar como Jó, mas vão servir um Deus que eles viram com seus próprios olhos. Vocês vão ver a Deus nos próximos dias. Creia nisso. Um povo que conhece o seu Deus se fará forte e fará proezas. Você já passou por tempos difíceis assim, queridos? Sem força, sem vigor? Sim ou não? Sim. Isaías 64,4 fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Queridos, nós só vamos esperar em Deus, queridos, se nós conhecermos a Deus. sim ou não? Você esperaria algo de alguém que você não conhece? Nós só vamos esperar algo ou esperar em alguém aquela pessoa que tem nossa total confiança. E quando Deus tiver nossa total confiança, queridos, nós vamos aprender a esperar nele. Daí nós vamos parar de andar ansiosos, bravos, murmurando, reclamando da vida. Sabe por quê? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. E existe um Deus nos céus, queridos, que eu e você servimos, que é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos, o Deus que se apresentou a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele aparece diante de Abraão e fala, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Deus falou assim, nisso aqui eu mando tudo. Foi isso que ele falou para Abraão. E é esse Deus que eu e você servimos. O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que pode todas as coisas. Você acha que é impossível a conversão do seu filho? Não é. O El Shaddai, ele pode trabalhar nisso e converter o seu filho. Você acha que sua família não tem mais jeito? O El Shaddai pode trabalhar e transformar a realidade da tua família. É nesse Deus que nós servimos, queridos. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós precisamos aprender a conhecer a Deus para quê? Para nós aprendermos a descansar nele. Muitas vezes vou precisar me desarmar e confiar em Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu espero e nele confio. Muitas vezes, queridos, nós vamos ter que nos desarmar, largar as nossas armas, chegar diante de Deus e falar, Deus, eu desisto, eu não quero mais brigar com você. Perdi. Sabe quando nós estamos ansiosos? Sabe o que é ansiedade? A ansiedade é brigar com Deus. Você está ansioso com uma coisa e você quer que essa coisa aconteça. Sim ou não? Não é assim com você? Você está ansioso e quer que aquela coisa aconteça. É assim, não é? Você quer que aquilo aconteça no cronos, no teu tempo. Só que Deus tem o tempo dele. E daí você está falando para o Deus Todo-Poderoso, Deus, Deus, eu quero agora. E Deus está falando, não, você não vai ter agora. E você fica, Deus, eu quero agora. E Deus está falando, não, você não vai ter agora. E você fica brigando com Deus. Quando você se entrega, você se rende, você fala assim, ó Deus, você é maior do que eu. Eu me rendo. As coisas começam a acontecer. Você começa a esperar em Deus. Queridos, nós sempre queremos trazer o Kairós, que é o tempo de Deus para o cronos, que é o nosso tempo cronológico e não dá certo. Nós precisamos nos desarmar e falar, Deus, nós esperamos em ti. Deus, eu espero em você. Só que quando nós estamos ansiosos, nós estamos nessa luta, brigando com Deus. Deus faz, eu quero agora, eu quero para ontem, eu quero para ontem. e Deus está falando, não. Enquanto você estiver ansioso, eu não vou falar com você. Você já passou por isso? Sim ou não? Só eu. Você já passou por isso? Vamos aprender a descansar em Deus, queridos. Quando nós descansamos em Deus, nós nos tornamos fortes. Salmo 20, no versículo 7, fala assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Queridos, o Salmo 20 é um Salmo de Davi. Davi era um homem de guerra e era um rei, queridos. Davi, quando ele ia para a batalha, o que ele usava? Os carros e os seus cavalos. Um homem de guerra, queridos, ele ora falando o quê? Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu, todavia, farei menção do nome do Senhor. O que Davi estava falando? Eu coloco minha total dependência em Ti, Deus. Eu não confio na minha força bélica, eu não confio no meu exército, eu não confio naquilo que eu tenho, mas eu confio no Senhor. queridos, não confie no teu network, nas pessoas que você conhece, não confie nas finanças que você tem, não confie naquela oportunidade de trabalho que você fala, isso vai mudar a minha vida, não confie, queridos, a tua confiança está no Senhor. só que para nós confiarmos nesse Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. Conhecimento íntimo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O que que são proezas, queridos? É realizar coisas fora do comum. um povo que conhece o seu Deus vai realizar coisas fora do comum, fora do natural. Abra esse texto comigo, João 14, 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Se você tem costume de marcar na sua Bíblia, já marque esse texto assim, risque ele, para você ficar meditando nele. João 14, 12. Palavras do próprio Senhor Jesus. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu, Pai. Queridos, nós temos essa promessa de fazer obras maiores que Jesus fez. Nós temos essa promessa, queridos. E para nós fazermos obras maiores que Jesus fez, nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque se nós conhecemos o nosso Deus, nós faremos proezas. Por onde Jesus andava, queridos, ele fazia coisas fora do comum. Por onde Jesus andava, queridos, o sobrenatural acompanhava ele? Atos 10, 38, fala assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se, se Deus ungiu a Jesus, ele ungiu aqueles que creram em seu nome, amém? Se Deus ungiu a Jesus, ele ungiu a mim, a você que cremos o nome dele. O que Jesus andava fazendo, queridos? Ele andava fazendo o bem, nós também podemos andar fazendo o bem, porque nós fazemos obras iguais a ele e ainda maiores, amém? Se ele andou fazendo o bem, nós podemos andar fazendo o bem. Tanto é que Paulo alerta em três das suas cartas, três pelo menos das suas cartas, que eu me lembro agora, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque às vezes fazer o bem pode te cansar, mas Paulo alerta. Não se canse de fazer o bem, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Então não se canse de fazer o bem. Jesus andou por toda essa terra, quando ele andou por essa terra, o que ele fez? Ele fez o bem. E eu e você somos capacidades em Cristo Jesus para fazer o bem, queridos. Fazer as obras que ele realizou. Ele curou todos os oprimidos do diabo, nós também podemos fazer isso. Isso é uma promessa. Quando conhecemos a Deus, queridos, faremos proezas. Isso é para mim e para você. Jesus consolava as pessoas, queridos? Sim ou não? Consolava. Então nós podemos consolar as pessoas. Jesus trazia cura, trazia libertação, trazia salvação para as pessoas, sim ou não? Então isso é para mim e para você. porque quanto mais nós conhecemos a Deus, queridos, mais nós vamos entender que Deus é um Deus do sobrenatural, queridos. E mais o sobrenatural vai começar a se tornar normal nas nossas vidas. Fala amém aí, querido. Amém. Senão eu vou achar que você está duvidando de mim. Queridos, o sobrenatural vai se tornar natural nas nossas vidas, porque nós conhecemos o nosso Deus. Jesus te libertou sim ou não? Sim. Se Ele te libertou, Ele te capacitou a libertar pessoas. Jesus te curou sim ou não? Sim. Se Ele te curou, Ele te capacitou a curar pessoas. Queridos, quando uma cura de uma pessoa acontece, quando uma salvação de uma pessoa acontece, a pessoa levanta a mão, vem aqui para frente, aceita Jesus, isso é obra sobrenatural, queridos. Amém? Por que faremos obras maiores que a de Jesus? Quando Ele fala em João 14, 12, Ele fala assim, na verdade, na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras, fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Por que nós vamos realizar obras maiores que Jesus fez, queridos? Porque Ele foi para o Pai. E o que aconteceu nesse processo? Queridos, Jesus veio, nasceu, cresceu, cresceu em graça, conhecimento, Ele foi, ensinou, depois Ele foi crucificado, Jesus morreu. Ele desceu ao inferno, Ele foi até o Hades, Ele pregou no Hades, depois do Hades, Ele subiu aos céus, Ele se apresentou a Deus, Ele fez todo o processo do tabernáculo, Ele apresentou o seu sacrifício diante de Deus, aquele sacrifício foi aceito, depois que aquele sacrifício foi aceito, Jesus ressuscita, domingo de manhã. E quando Ele ressuscita, o que Ele faz? Ele se apresenta para os discípulos e vai se apresentando. E Ele anda ressurreto sobre a face da terra durante 40 dias, queridos, até Ele subir aos céus. Quando Ele sobe aos céus, o que acontece? Ele é entronizado, Ele senta à direita de Deus. Quando Ele senta à direita de Deus, o que acontece, queridos? O céu está completo novamente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Santo, amém? Ele foi entronizado e Ele está nos céus. O céu se torna novamente completo. E o que Jesus fez? Lá em João 14, 16, um pouquinho para baixo, olha outra promessa. João 14, versículo 16, Ele fala assim, E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então o que acontece? Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, assenta à direita de Deus Pai, o céu está completo novamente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão todos no céu, o que Jesus faz? Ele fala, Pai, manda o Espírito Santo para aquele povo lá, senão eles vão se perder. Ele começa a rogar para que o Pai envia o Espírito Santo. E Ele roga, queridos, por 10 dias Ele fala com o Pai, Ele conversa com o Pai, e Ele vai orando, Ele vai falando com o Pai, Ele roga o Pai, porque lá em Atos 1, 8 Ele falou assim, Mas recebereis poder ao ser sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria até os confins da Terra. Ele fez essa promessa, queridos, Ele chegou para os seus discípulos, eles falam, vai, e fiquem em Jerusalém e esperem até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Ele sobe aos céus e fica ali 10 dias falando com o Pai, Pai, enfia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, que era, e no dia de Pentecostes, o que era impossível, queridos, se tornou em real. Atos 2, 1 ao 4, fala assim, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio dos céus um som como um vento veemente, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como as de fogo, ao qual posaram sobre eles, cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Queridos, Jesus subiu aos céus e começou a rogar. Ele rogou ao Pai que enviasse outro Consolador, que enviasse o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha que vir para revestir a igreja de poder. Para quê? Para a igreja ter intimidade com Deus e fazer sinais maiores do que o Senhor Jesus fez. E de repente o Espírito Santo vem sobre aquele povo, enche aquele povo. Agora o impossível é uma questão de opinião, queridos. Não há mais impossíveis. O Espírito Santo veio sobre nós, queridos. O maior poder da terra habita em você. O mesmo Espírito que vivicou a Jesus dentre os mortos. Ele habita em mim e em você. Agora o impossível, queridos, é uma questão de opinião. Você consegue entender isso? Não há impossíveis, queridos. O Deus de toda a terra habita em mim e em você. O Espírito Santo veio sobre as nossas vidas. A capacitação do alto veio. A promessa do Consolador veio sobre nós. não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para que vocês sejam testemunhas. E eles ficaram em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles, queridos. E eles nunca mais foram os mesmos. O mesmo Pedro que duvidava de Jesus, o mesmo Pedro que era aquele cara impulsivo, ele se levanta, queridos. E três mil pessoas compreendem a pregação do Evangelho. E eles estavam pregando para os judeus. Você já tentou explicar o Evangelho para um judeu, queridos? Queridos, três mil pessoas aceitaram a Jesus numa pregação. Por quê? Porque eles foram revestidos de poder. a revelação de Deus ela sempre foi gradativa, queridos. Deus se apresentou a Abraão, depois a Isaac e a Jacó e ele veio aumentando o nível de revelação. Ele veio aumentando o nível de conhecimento do ser humano com relação a ele. Você consegue entender? Se você pegar de Gênesis até Malaquias você vai vendo que Deus foi se revelando gradativamente a eles. até apareceu um homem sobre a face da terra que se chama Jesus. E ele apareceu e ele falou o quê? Deus é o meu Pai. Deus não é meu amigo. Deus não é o Deus soberano. Ele é o Deus que é o meu Pai. E essa revelação gradativa, queridos, continua. Aquilo que aconteceu em Atos foi só o início. E essa revelação veio vindo, queridos. Veio vindo, veio vindo até chegar a mim e a você, queridos. E hoje nós temos a capacidade de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Deus que você serve, quanto mais você conhecerá a ele, mais você vai se tornar forte e mais você vai fazer proezas, coisas fora do comum. Mas por que que nós vamos fazer isso? Porque o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas. porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o Consolador ele habita em nós, queridos. Sabe em momentos de desespero, de lutas, você tem um Consolador. Sabe em momentos de dificuldade, você tem um poder do alto, um dunamis do alto que te capacita. O Espírito Santo ele não está mais só sobre você, ele habita em você. A vida de Deus está dentro de você. Aquilo que você precisa, a resposta das suas orações, elas estão dentro de você e não do lado de fora. O grande problema é que nós sempre procuramos o lado de fora. E Deus ele está em nós, ele habita em nós. Queridos, aquilo que era impossível, agora é possível. aquilo que era impossível, agora é possível. Tudo é possível ao que crê. Deus vai fazer o impossível esse ano, queridos. Aquilo que parece impossível, Deus vai realizar no nosso meio. Porque nós somos um povo que conhece o nosso Deus. Nós somos um povo forte, querido, porque nós conhecemos a Deus. Nós somos um povo que vai andar em proezas. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Pastor, eu não sei se o Espírito Santo está em mim. Se você tiver alguma dúvida, queridos, hoje essa dúvida vai ser cancelada. Porque o Espírito Santo está em você. Porque o Espírito Santo está em você. Porque o Espírito Santo está em você. Vocês conseguem entender? Queridos, eu sinto no meu espírito que o Espírito Santo quer tocar a sua vida. E aquilo que parece impossível vai começar a se tornar possível na sua vida. Queridos, pensam comigo. O homem caiu lá no Éden. Pensa comigo. O homem caiu lá no Éden. Houve separação de Deus. Houve separação. Houve separação. O homem cai, Deus tira ele do Éden por proteção. Porque o que Deus fala? Se eles comerem da árvore da vida, eles não vão mais morrer. E eles vão viver eternamente debaixo do pecado. Eu preciso que eles saiam do Éden. Foi isso que Deus fez. Foi amor. Eu tiro eles do Éden para que eles não comam da árvore da vida. Leia lá em Gênesis 3. Ele precisou tirar o homem do jardim para que ele não comesse. Por quê? Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele vive eternamente com a raiz do pecado. E Deus já tinha preparado um plano. E Deus falou para a mulher, ó, da sua semente vai sair um que vai pisar na cabeça da serpente e a serpente vai virar os calcanhares dele. Então, Deus tira o homem do Éden por amor e o homem começa em uma degradação. Por quê? Logo a segunda geração cai em Matabel. E Caim é jogado para os confins da terra. Por quê? Porque o homem sem Deus ele começa a cair em uma degradação, degradação, degradação. E você vai vendo essa degradação. De repente, queridos, a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, no momento exato, Jesus Cristo veio, queridos. Jesus veio, queridos, veio em carne. Ele tomou sobre ele os nossos pecados. Ele sobe em uma cruz, queridos, e ele se entrega. Ele se entrega, não foram os romanos que o mataram. Ele se entregou. Ele se entregou em uma cruz. Os pecados são jogados sobre ele. Ele sente a rejeição de Deus e ele fala, Deus, Deus meu, Deus meu, por quê? me desamparás. Ele se assusta porque Deus vira as costas para ele. Mas mesmo assim, ele fala o quê? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que ele estava falando? Eu confio em ti, Pai. Porque eu sei que eu vou fechar os olhos aqui, mas eu vou acordar e isso o resto. Pai, 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 em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Ele morre, queridos, mas ele ressuscita o terceiro dia. Ele sobe aos céus e é entronizado, queridos. E depois ele envia o Espírito Santo para, em Deus, nascer uma nova espécie de homem. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram. Quando ela fala em uma nova criatura é algo que não existia. Então eu e você somos de uma espécie de ser humano que não existia. E sabe qual que a espécie é? As que são filhos de Deus. que foram libertas do pecado. Nós somos filhos de Deus. Se Deus fez, queridos, de mim, de você, filho, você lembra quem você era sem Jesus? Você lembra? Deus não te fez filho de Deus? Aonde existe impossível? Qual que é impossível? Qual que é impossível? se daquele traste que você era Deus suscitou um filho? O que é impossível para Deus, queridos? O que é impossível na sua vida? O que é impossível na sua vida? O que é impossível na sua vida? Comece a entender e compreender o que Deus fez. Esse é o conhecimento revelado, esse é o conhecimento íntimo, esse é o conhecimento que nós precisamos entender no nosso espírito, porque a palavra mata, mas o espírito visifica. Sabe aquele sentimento, preste atenção, aqui eu estou falando para algumas pessoas, sabe aquele sentimento de baixa estima que você tem? Estou falando com você mesmo, sabe esse sentimento de baixa estima que você tem? Que você fica se comparando com os outros? Sabe por que você faz isso? Porque você não entendeu que você é uma peça única, filho de Deus. Sabe por que você fica lutando nas suas emoções, nos seus sentimentos? Porque ainda você não teve esse conhecimento, esse conhecimento íntimo, de você se relacionar com Ele e falar, Ele me comprou e Ele tem um projeto para a minha vida. Sabe esse sentimento de abandono que você tem? É porque você não entendeu que pela sua vida foi pago um alto preço e o preço do sangue de Jesus. Hoje você pertence a Deus. e quando o sentimento de pertencimento vem sobre você, ninguém mais vai te segurar. Porque você vai entender que você não vive sozinho, você pertence a Deus. Espírito Santo quer marcar algumas pessoas nessa noite. Quer marcar e vai marcar com fogo, queridos. Quando esse fogo vem, vai marcar a sua identidade e você vai entender quem é Cristo Jesus.